Últimas notícias está no ar, agora você vai ficar por dentro do que acontece. Enquanto roda a vinheta, você curte, comenta e se inscreve no nosso canal. Imunização completa contra a Covid-19 será obrigatória para entrar em órgãos públicos de Pernambuco. Começa a ser cobrado a partir desta segunda-feira, dia 6 de dezembro, para entrar em repartições públicas de Pernambuco a comprovação do esquema vacinal completo contra a Covid-19. As repartições públicas que estão incluídas na exigência expressam o Cidadão, o Detran e a Compesa. A norma é válida tanto para servidores quanto para o público em geral que precisar usar os serviços. Deverão ser apresentados um documento com foto e o cartão de vacinação, tanto o físico quanto o passaporte da vacina digital. Petrobras vai anunciar uma redução nos preços dos combustíveis, é o que afirma o presidente da República, Jair Bolsonaro. Após fazer críticas aos aumentos dos preços dos combustíveis praticados pela Petrobras, Bolsonaro disse que a estatal irá anunciar uma redução nos preços. Em uma entrevista ao site Poder 360, o presidente disse que a Petrobras começa, nesta semana, a anunciar a redução nos preços, mas não deu detalhes sobre porcentagens. Ainda segundo Bolsonaro, a queda deve seguir por algumas semanas. De acordo com o presidente da Petrobras, Joaquim Silva, a empresa está sem realizar a atualização dos preços há 30 dias e que analisava se faria uma possível redução. Carro explode ao abastecer com gás natural, com cilindro de gás de cozinha. O caso aconteceu neste domingo em Sorocaba, em São Paulo. O veículo que abastecia com gás natural veicular explodiu. De acordo com os bombeiros, o veículo estava com um cilindro de gás GLP. Além de não ser apropriado para o carro, estava instalado de forma irregular. No momento em que aconteceu a explosão, o motorista havia acabado de sair do veículo. A frentista foi arremessada por alguns metros de distância e desmaiou. De acordo com a empresa de gás natural, técnicos da distribuidora, junto com peritos da polícia científica, fizeram análise preliminar e constataram o uso de cilindro de gás de cozinha no veículo. Carpina, Nazaré da Mata e Limoeiro registraram casos da coceira misteriosa. Mais quatro cidades de Pernambuco registraram casos de lesões na pele. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, foram notificados casos em mais quatro cidades. Ao todo, já são 17 municípios com os casos. Outras cidades que recentemente notificaram foram Escada, Limoeiro e Petrolina. A Secretaria Estadual de Saúde disse que foram notificados mais de 330 casos. Ainda não se sabe, ao certo, qual seria a causa das lesões. Recife é a cidade com mais casos, passando dos 200. Em Pojuca, foram notificados oito casos. Jaboatão dos Guararapes com 128 e Olinda com 36 casos registrados. A cidade de Camaragibe, até o momento, são 26 notificações. Até o momento, Limoeiro tem dois casos e Carpina, Escada e Petrolina também notificaram um caso para cada cidade. Nazaré da Mata ainda não tem registros oficiais, mas várias pessoas estão relatando estar com as coceiras na pele. Dois indivíduos estavam traficando entorpecentes e portando armas de fogo na Rua Nova Queimadas, no bairro de Queimadas Novas, na cidade de Timbaúba. Os PMs foram informados que os suspeitos iriam atentar contra a vida de um homem. Ao chegar no local, denunciado, a guarnição se deparou com um dos suspeitos, de 21 anos de idade, portando 20 troços de maconha. Perguntado sobre as armas de fogo, ele disse que estaria com outro comparsa de 20 anos de idade. Ao chegar no imputado citado, ele disse que a arma não estaria com ele, e sim com o comparsa, resultando em acusações mútuas um contra o outro. De acordo com a polícia, com o segundo imputado foi encontrado o valor de R$ 100, o que seria proveniente do tráfico de drogas no local. Sobre a denúncia de tentativa de homicídio, eles relataram que planejavam efetuar disparos contra a casa do alvo, mas que não iriam matá-lo, pois segundo eles, o homem teria ingerido bebida alcoólica e exposto os órgãos genitais na vizinhança. Os dois imputados receberam voz de prisão e foram levados, junto com o material do delito, para a delegacia de Nazaré da Mata, onde foram autuados em flagrante. Por isso só, a qualquer momento estarei de volta com mais informações aqui na TV Diariamente pra você.